Aonde? Oxe, tu tá cega, tem um na sua mão. Meu Deus, ele tá na reta do cara, velho. Pelo amor de Deus, tá ajudando os amigos, né? Senhor, mano! Guiva, guiva isso aí, guiva isso aí. Não, eu e eu sou o tijolo. Meu Deus, uma desgraçada dessa mesmo. Qualquer loja, qualquer loja, pelo amor de Deus. Essa, essa, essa. É o senhor, cara. Só de uma loja. Boca loja, calha a boca.